Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto, cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas, que não tem espinhos Para te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Para te ofertar Maria, minha mãe, Maria, quero acolher a cada um de vocês Que nos acompanhem neste momento Convidar para juntos rezar o texto de Nossa Senhora do Carmo A nossa mãe querida Somos freis carmelitas Estamos aqui hoje Para pedir Procura, libertação, bênção de Deus sobre a sua vida Convido você a pegar o seu texto Rezar junto com os freis Rezar esta grande devoção A Nossa Senhora A Nossa Mãe Que é madrinha desta obra da TV Evangelizar é Preciso Você pode pegar o seu telefone E fazer o seu pedido de oração Quem são as pessoas que você gostaria de colocar intenção nesse texto Vamos rezar para que a graça de Deus possa manifestar Todos aqueles que recorrem A Nossa Mãezinha Nossa Senhora do Carmo Não fica desamparado Porque a mãe que recorre Intercede a cada um de nós Pedindo ao seu filho Jesus Queridos, amados, filhos de Deus São Simão de Stock Provincial da Ordem dos Carmelitas Estava passando grandes dificuldades à Ordem E este Provincial tinha uma devoção muito grande A Nossa Senhora E ele pedia para que a ordem não se acabasse Ele pedia com devoção Rezando a Nossa Senhora, a Nossa Mãezinha E Nossa Senhora aparece a ele Em 1251, no dia 16 de julho Entregando o escapulário Todo aquele que tiver revestido com o santo escapulário Está revestido da graça e da proteção E essa proteção que hoje Você é convidado a se revestir sobre a sua vida É a mãe que cuida dos seus filhos É a mãe que intercede por cada um de nós Enquanto você vai pegando o seu telefone Vai ligando a ed41-321-6060 Nós vamos de música Em homenagem a nossa mãe querida Cantemos Maria Eu que não sabia Como era tão sublime Me amar Agora mãe do céu Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida fora Embora encontre pedras Não vão mais parar Pois sei que com você Maria Minha mãe Maria Vou sempre contar E traçando o sinal Da nossa fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Profecemos A nossa fé Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Que em Jesus Cristo Seu único Filho E nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso E onde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Vem agora O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Neste primeiro mistério Quero colocar aqui Aos pés De Nossa Senhora Do Carmo Nossa Mãe querida Todas as pessoas Que tem feito o pedido Em busca De um trabalho O trabalho Que é sustento A dignidade Do ser humano Pela sua Sobrevivência Você que pede Pelo trabalho Que através Da intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Nossa Mãe querida Você possa Alcançar o seu trabalho Neste primeiro mistério A ressurreição De Jesus Jesus que vence O mal A cruz Não é símbolo Para nós De derrotado Mas o sinal Da vitória Aquele que ressuscitou Foi para junto Do nosso Pai Do nosso Deus Não existe dor Sofrimento O angústio Porque foi vencido Jesus Ressuscitou Contemplamos O mistério Da ressurreição Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Santa Teresa De Jesus D'Ávila Rogai por nós Cantemos Nesse segundo mistério Vamos colocar aos pés De Nossa Senhora Rezando por todas As vocações Vocações do leigo Sacerdotal Religiosos Religiosas Para que não falte Pessoas para assumir O mistério Da revelação Deste reino de Jesus Para que continuem Construindo este reino De paz E de justiça Nesse segundo mistério A ascensão de Jesus Ao céu Queridos filhos de Deus O próprio Senhor Jesus diz Vou para junto do Pai Vou preparar Um lugar É Jesus que prepara Um lugar Para cada um de nós Ele é o caminho A verdade E a vida Contemplamos O mistério Rezando Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Todas para o céu E socorrei Principalmente as que mais Precisarem Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós São João da Cruz Rogai por nós Nesse terceiro mistério Vamos contemplar A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos E Nossa Senhora Com o Espírito do Senhor Guie o seu caminho E os seus passos A sua vida Colocando esta intenção Por todos os aniversariantes Que celebra No dia de hoje Que Deus abençoe O dom da sua vida Rezemos O mistério do Espírito Santo Decido Sobre os apóstolos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Pervai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do Carmo Rogai por nós Santa Teresia Do menino Jesus Rogai por nós Queridos irmãos Nesse quarto mistério Coloquemos aos pés De Nossa Senhora Que proteja Com seu santo escapulário Coloque debaixo Do seu manto sagrado Toda a família Famílias que passam Por dificuldades Sofrimento O desespero De cada um Queremos colocar Aos pés De Nossa Mãe Nossa Senhora Quarto mistério Assunção de Maria 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 que é levada Junto de Deus Ao céu Contemplemos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Beato Isidoro Rogai por nós Queridos Amados Filhos de Deus Nesse quinto Último mistério Quero rezar Por todos Os doentes Quem são os doentes Que você conhece Apresente o nome Dos doentes Quero rezar Por você Também Está rezando O texto Nesse momento Junto com os freis Pedindo a madrinha Da obra evangelizar É preciso Nossa Senhora do Carmo Que cuide Cada um de nós Contemplando O mistério Da coração De Maria Ela que é Flor do Carmelo Cujo seio Brutou Jesus O fruto bendito E mais belo Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe eles Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Santo Profeta Elias Rogai por nós Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que recebemos Todos os dias De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomai-nos Debaixo De vosso poderoso amparo E para mais vos alegravo Saudamos com a Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa Salve A vós Pradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo E choramos Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Rovei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do teus Ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Queridos Filhos de Deus Vamos ficando por aqui Você possa continuar Com a nossa programação O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Que desse a benção De Deus Todo poderoso E amoroso Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és A ave cheia de graça Bendita Sejas mãe Te amo Com amor eterno Singelo De coração Com amor eterno Legenda Adriana Zanotto